Que bunda! Que que é? Estão me olhando por quê? Qual é o problema? Que que é? Me deram um negócio esquisito pra eu tomar? Tô doida aqui. Demor, barata? Tô doidona, tô doidona! A Lucy cresce! A Lucy cresce! Mãezinha! O que é, filha? Fala! Você comenta o tempo todo! Não é melhor você tirar a máscara? Ah, meu Deus! Eu tô de máscara! Eu tô de máscara! Eu tô de máscara! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vergonha! Que vergonha! Fazendo a minha filhota apagar o maior mico na frente do coleguinha! Imagina! Não, a senhora tá na sua casa, é eu que cheguei sem avisar! Desculpa, desculpa! Eu vou lá em cima tirar essa máscara! Eu tô morrendo de vergonha! Imagina! Que louco! Aquele rapaz disse que seria capaz de reconhecer a mulher que sequestrou a irmã dele tão logo avise! Não! Parece que a memória dele não anda assim tão boa! Eu posso reconhecer a minha irmã! Não! 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 Aê! 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 E aí! Aê! Ah! 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 Mas que mau gosto! Falta de flagelado na moldura! Ah! Cuidado com isso aqui! Eu não acredito! Ela tem altar no quarto! Não mole com a santa que nasá! Deus castiga! Aqui o curral! Curral! Pfff! Pfff! Onta! Ótimo negócio que a Onta fez! Trocar o traste que você é pelo jornalista gostosão! Pô, achou muito mais! Eu tá sabendo? Não! Você sabe o que eu vou fazer que nem ela? Quando eu me cansar de você, vou te trocar pelo Dirceu de Castro! Se ele te quiser, né? Que homem que não me quer? Me diz! Olha a banheira dela! Olha! Olha! É aqui que a Anta se lava! Josivaldo! Eu tive uma ideia! Antes da gente ir embora, a gente abre todas as torneiras da casa e deixa a água escorrendo pela escada, empapando tudo! Vamos fazer isso, Josivaldo! Vamos! Josivaldo, me ajuda aqui! A filha da Isabel não vai nascer, é isso? A nossa filhinha vai nascer, Josivaldo! A nossa filhinha vai nascer! Ai! A mãe tá fazendo mal? A primeira contração, Josivaldo! Pega a minha bolsa! Tá ali, prontinha! Vai! Pega! Ai! 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 Calma, moleque! É isso! Mas a Isabel tá no oitavo mês, então como é que pode? Prematuro! Prematuro, Josivaldo! A nossa filhinha não aguenta ficar nem mais um segundo no bucho daquela ingrata! Vai ver que foi um susto de te ver lá no casamento! Mesmo no bucho da outra? Ela sabe! Ela já sentiu que a mamãe tá por perto! Ai, Josivaldo! Eu... Eu... Eu tô ouvindo a vozinha dela! Calma! Calma, filhotinha! Calma! Ai! A mamãe já tá vindo! A mamãe já tá vindo te buscar! Pra te trazer pra casa! Calma, filhinha! Ai! Outra contração, Josivaldo! Ai! 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 Ai, Josivaldo! Vamos! Calma, filhinha! Calma! Calma! Mamãe tá vindo! Mamãe tá vindo te buscar! Ai! Ela tá louca pra sair, Josivaldo! Calma! Calma, filhinha! Calma! Ai! 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 Não tem táxi, Josivaldo! Tá vindo uma ali! Calma ali! Ai! Calma! Bom, então, vamos direto pra maternidade, né? Ai! Quase que eu perco a criança agora! Não! Claro que não! Eu vou passar primeiro na... Quer dizer, no Nunca Fofo! Onde a grana tá malocada! Eu tenho que pagar a obstetra, que vai trazer a nossa filhinha pro mundo! Você tá falando a X9, que vai te ajudar a rapitar a criança, né? Então, vamos que eu vou junto! Não! Claro que não! Você não vai! Eu não quero que você saiba onde é que é o Cafofo! Vai! Me espera na frente da maternidade! Ali onde a gente combinou! E cuidado, hein? Não deixa ninguém da tua família te ver! Vai! Vai! E me espera lá! Vai, moço, depressa! Senão eu vou parir no banco do seu táxi! Vai! Vai! Vai, moço! Ai! Tá completamente maluca! Elias, um conhaque! Duplo! De jeito nenhum! Por quê? Acabou o conhaque nessa espelunca? Aqui, pra você, não tem nem água da pia, Nazaré! Por causa do pocket show que eu fiz outro dia? Porque aqui não entra bandido! Olha aqui! Eu botei o seu estabelecimento no mapa dos pés sujos da cidade! Até no jornal o seu bairro saiu! Sabia que o seu xaxé falou que não põe mais os pés aqui no seu bar, Elias? Não quer correr o risco de ser atacado pela loura louca! Assim que estão te chamando aqui no bairro! Eu ouvi uma mãe falar pro filhinho! Se comporta? Senão eu vou chamar a Nazaré! Vim te fazer um convite! Vem com teus convites indecentes! Eu quero que você seja a minha madrinha de casamento! Josivaldo me pediu e a gente vai se casar! Não! 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 Não diz nada! Responde depois! Eu faço questão que você esteja do meu lado no dia mais feliz da minha vida! Morrendo de inveja de mim! É muita cara de pau, né? Não adianta ficar me olhando com essa cara não! Eu sou noiva, viu? E quero casar virgem! E esse lugar que você arrumou pra gente ficar? Olha lá, hein, Josivaldo! Olha lá! Não me venha com mais uma espelunca não, hein? Vambora, vai! Um acampamento de sem terra! Aham! Uma tenda que mais parece um saco de lixo inflado! Aham! Ah não, Josimerdo! Não! Essa não! Você quer ou não quer se dar bem, mulher? É aqui que eu tenho que passar despercebida! É isso! Eu! Eu! Uma mulher linda, chique, elegante, classuda! No meio... Ah! No meio desses boias frias! Olha que essa gente lê jornal pra saber qual é a invasão do dia! No mínimo, eu vou ser reconhecida aqui! Calma, mulher! O Degas aqui pensou em tudo! Calma! Sabe como eu tô me sentindo? Uma flageladona! E você, o pai de todos os pedreiros! Ah, sabe o que tá pegando? Essa é a tua cabeleira galega aí! Eu posso botar a minha peruquinha em chanel preto! Que isso, mulher! Você vai botar isso aqui, então! Ai! Mesmo se eu tivesse nascido boia fria, eu seria sofisticada! Essa coisa assim, classuda, tá no meu sangue! Não, mas é incrível! Mesmo de sem terra, eu fico um pitel! Graça! Ah, esse pano aqui, mulher! Ai, assim você vai me escalpelar! Então, conseguiu acabar com o meu glamour? Dá pro gasto! Agora você tem que ficar de boca fechada, que é pra ninguém perceber seu sotaque carioca! Ai! Ai, não, Josimerdo! Eu não vou conseguir ficar nesse lugar! Não dá! Isso aqui não é pra mim! Aqui nesse lugar, a senhora tá detida! A senhora está na cadeia! Não! 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 Pepe, pelo amor de Deus, me deixa sair! Me deixa sair! Eu não posso ficar presa! Eu não nasci pra isso! Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! Eu preciso do meu banheiro! Eu preciso das minhas roupas! Do meu colhaque! Eu preciso de homem, delegado! Eu preciso de homem, delegado! Pelo amor de Deus, me deixa sair! Tudo bem! Mas eu preciso de luvas de borracha! Eu sempre dei luvas de borracha pras faxineiras na minha casa! Mas aqui não é a sua casa! Eu nunca limpei privada na minha vida! Sim, mas já sujou muitas, eu tenho certeza, garanto! Eu não sei como é que se limpa isso! É só ajoelhar, minha senhora, como você deve ter feito muitas vezes na sua vida! Pra rezar, é claro! Isso é praga da galinha preta! Ai, não! Tem uma coisa enorme, estranha aqui dentro! Qual é o animal que faz um troço desses, hein? Não interessa o animal que faz um troço desse! O que interessa é o animal que vai limpar! Olha o café aí, dona! Esse não é meu, não! Meu café tem melão da Indonésia! Nem melão de xerém, nem de saracuruna! A verba que a gente recebe pra alimentar os presos é tão pouca que não dá nem pro básico, minha filha! É por isso que eu não pago imposto! Eu não gosto de ver o meu dinheiro sendo desperdiçado! Ah, sim! Quer responder a outro processo agora por sonegação? Aí, brincadeira pra lhe dar um... Quer dizer, doutor, senhor delegado, parente! Assim é melhor! E a minha frutinha! Eu preciso comer fruta de manhã! Se não tiver melão da Indonésia, tudo bem! Eu como banana da terra! A colação tá aí! Se não quiser, vai passar fome, tá? Pão no sebo! Mingau ralo! Água ferro! Frio! 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 Tchau, tchau.